O político e ambientalista Alfredo Sirquiz morreu hoje em um acidente de carro no Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo seguia por uma via expressa, na altura da Baixada Fluminense, quando bateu em um poste e capotou. Alfredo Sirquiz tinha 69 anos e era natural do Rio. Ele foi deputado federal, vereador por quatro vezes e exerceu outros cargos na política. Sirquiz é considerado pioneiro na luta pela preservação ambiental no Brasil e foi um dos fundadores do Partido Verde.